Eu sou Moraine Sedai. Há 20 anos, eu descobri um segredo. Tive uma visão de um bebê nascendo. Um bebê que mudaria o mundo. Na última era, o Tenebroso foi aprisionado pelo último dragão. Mas o custo foi muito alto. Há 20 anos, o último dragão renasceu. Não se sabe onde ou quem é. O que eu sei é que minha missão é achá-lo. Mas o tempo está acabando. O Tenebroso despertou. Os sussurros dele já perturbam nossos pensamentos. Se eu não conseguir, a Terra toda estará em chamas. E o mundo inteiro será tomado pela escuridão. Mulheres, eu acho que eu vejo um espírito. Nós precisamos de armas. Dê o ordem de derrubar. Eu vou fazer coisas terríveis para vocês, Mulheres. Meu nome é Joana. Eu não sou piloto de corrida, não sou bandido. Sou motofretista. Eu tive que aprender a lutar para proteger o meu filho. Esse é o momento que todos estamos esperando. Você vai para o mundo wide. Você vai para a luta, eu garanto a sua segurança. Nesta guerra, tudo vai. Eu não sei o que é, vocês, mas eu só sinto como mágica. Minha fiancée tem uma doença de manhã. Você vai precisar explicar o uso da palavra fiancée. Por tudo que eu sei, hoje não é mesmo meu aniversário. Eu nunca sei o que aconteceu esse dia. Professor Perlmano. Obrigado. Muito obrigada. Eu me confio, hein? Isso é melhor do que ela do ano, né? No tempo, nós temos que fazer com ele por seis longas semanas. Fala-me por seu nome e eu vou te chamar por mim. Se eu tiver algum dinheiro, eu vou ter um tratamento. Talvez ver meu filho ser morto. Deposits increase. Cada hora você survive. For a grand total of... R$24.5 milhões. O que um timber man quer com a ser um wiki? É só olhar para viver. É como qualquer man. É que está no novo. É o caminho. É que você está no segredo, não é? Não, é isso? Não, é isso? R$24.5 milhões. As pessoas não são apenas desaparecer, há sempre um motivo. Se ela está certo, quantos outros víctimas temmelo? É umaENA escada do mundo. Monsters walk among us I might still be a monster But I'm an evolving monster Roubaram meu animal mais precioso Boi Majado Debanja de preta O boi que qual é que o senhor disse? E a mocha Juntos Vamos descobrir o bandido Superfaturamento de transportes Repasse de comissão Ele ainda lesou a empresa em 2 milhões, 273 mil 412 reais e 27 centavos Eu preciso de um auditor interno criativo Cara essa, tá tudo bem? É minha mãe, o câncer dela Quanto custa o procedimento? 50 mil Se vocês fizerem tudo exatamente do jeito que eu disse O risco é quase zero Tô o gênio do crime, parceiro Você não disse que cantava Foi bem rápido Olá Desculpa, não sabia o que tinha chamado Corrida compartilhada? Arranjamos um substituto Apresentação? Pai O que tá fazendo aqui? Ele é o pai? O que tá fazendo aqui? O que tá fazendo aqui? Out of nowhere. I saw the way he looked at Evan. I felt it from across the room. Sometimes you find everything you're looking for in one place. Or one person. What brings you to Evergreen? Some time off, actually. I think it might be good for me to take a break. Clear my head. Change of scenery. Well, you're in luck because scenery we do have. Wow! Eddie Brock, I want to give you my story. People love serial killers. Jesus, why me? What's mine is yours. And what's yours is mine. I have tasted blood before, and that is not it. All I ever wanted in this world is carnage. I'm not a crazy man. I'm a real vengeful one. 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 I can't control myself. What did you see? Paul. A crossfire will start. You dream frequently? Things that happen exactly like you dream? Yes. The test is simple. If you remove your hand from the box, you die. You die. What's in the box? A lot of pain. You've earned much power. You've proved that you know how to govern. You learn how to govern the others. Something that your ancestors didn't learn. A human being buried in the armadillo is a dog's body of the horse. So what are you doing? We're lucky to get out of those rooms alive. We need to know that the crimes that have killed four people in front of me will be punished for what they did. We're hiding in the day in Manhattan. We have to see them. Eu sei que estou pedindo demais de você, mas obrigada por vir comigo. Ouviram isso? Aí, o que está acontecendo? O trem desacoplou! Só pode ser brincadeira. Se segurem! Bem-vindos a mim nos escape rooms. Não, não, não. Está acontecendo de novo. Vocês já participaram desse jogo? Então isso aqui é o quê? O torneio dos campeões? Deixa eu sair!